Um projeto profissional de um sistema de recalque, ou seja, de uma bomba que retira água de um poço e leva para outro reservatório, pode ser feito de diferentes formas. Mas se você vai fazer isso para um condomínio, para um prédio ou mesmo para uma indústria, existe uma forma muito mais profissional de fazer isso. Eu vou te ensinar isso detalhadamente no nosso vídeo de hoje. Vem comigo! E se você acabou de chegar, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos, pois aqui nós falamos de comandos elétricos, automação, projetos elétricos profissionais e uma série de outros conteúdos. Então já aproveita, ativa o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos que são lançados semanalmente, especialmente para você. Vem comigo para a tela agora. Esse é um sistema de recalque, onde nós vamos retirar a água do poço e abastecer um outro reservatório. Ou seja, nós vamos retirar a água de um poço, que é onde vem a água dos lençóis freáticos, ou mesmo abastecido por uma concessionária, e depois nós vamos levar para um reservatório principal que vai distribuir para as unidades consumidoras. Então observe que primeiramente nós temos aqui a parte da bomba, a parte de potência. Eu concentrei tudo isso daqui em uma única folha. Então aqui eu tenho a bomba de recalque, que é o meu motor 1. Tem esse tracejado, significa que ela está no campo, no terreno. Ou seja, é externo ao quadro. Então eu tenho essa bomba aqui, é uma bomba de recalque. Tenho aqui a régua de bornes. Tenho o contator, o disjuntor motor, uma base fusível e o nosso relé de falta de fase. Então isso já me mostra algumas condições aqui. Primeira condição, se não houver água no reservatório inferior, ele não vai partir, nesse tracejado. Mas antes dessa condição aqui, na verdade, nós temos aqui, KFF1. É o relé de falta de fase número 1. Se você observar aqui, eu tenho 2 barra F 2.3. Isso é referência cruzada. Para apresentar aqui no YouTube, eu fiz de forma resumida e concentrei todo o projeto em uma única folha. Mas no nosso treinamento profissional de comandos elétricos, eu ensino toda a lógica nas diferentes páginas e eu faço isso detalhadamente. Desde o dimensionamento, a seleção de peças, até o desenvolvimento e a entrega do projeto de forma profissional para o cliente. Mas aqui, nós estamos com um tempo mais curto, então eu vou ser mais dinâmico com vocês. Aqui eu tenho o relé de falta de fase número 1. Logo em seguida, a boia de nível inferior do poço. Então, se eu não tiver a presença das três fases, o contato do relé de falta de fase não vai fechar e não permite que o meu motor seja acionado, para que ele não trabalhe com falta de fase. Segunda condição, se não houver água no poço, a boia de nível inferior vai abrir o contato. Então, se abrir esse contato por falta de água, não vai permitir que o meu sistema entre em funcionamento. Terceira condição, o disjuntor motor deve estar atuado. Se você observar aqui, o QM1 é o disjuntor motor. Aqui eu tenho o contato normalmente aberto do QM1, que é o disjuntor motor, que a partir do momento que ele for acionado aqui, esse contato vai se fechar. Assim como quando eu pressionar aqui, fechar essa seccionadora do F1, esse contato do relé de falta de fase também vai fechar. Eu tenho uma outra condição aqui, que é a boia de nível de extra vazão. Imagine que o poço está enchendo o reservatório agora, e o reservatório já atingiu o nível máximo. Se porventura ele atingir o nível máximo, e a boia de automático não desligar, a boia de extra vazão vai desligar, impedindo assim que ele venha a transbordar. Então eu tenho toda essa ligação em série. Observe que aqui eu tenho uma ligação em série, do meu sistema de segurança. Tudo isso aqui é sistema de segurança. Falta de fase, controle de nível inferior, proteção térmica do motor, e boia de nível de extra vazão. Todo sistema de segurança. Aqui eu tenho um contato normalmente fechado, e um normalmente aberto, do meu relé, que vai determinar se o acionamento é local, ou se o meu acionamento é remoto. Eu até posso colocar aqui, local e remoto. Por que local e remoto? Porque esse sistema pode ser acionado, de forma local, próximo ao quadro, ou mesmo à distância. Imagine que eu queira acionar através da portaria, ou através de uma sala de comando, uma sala de controle. Então eu tenho essa possibilidade. Depois de definir se é local ou remoto, aí eu vou definir se ele é manual ou automático, através de uma seletora de três posições. E nessa seletora de três posições, virado totalmente para o lado esquerdo, eu vou fechar o contato onde vai ligar, através do botão liga e desliga, do S1 e do S0, e aqui tem o contato de selo do KM1, e virado totalmente para a direita, eu tenho, através da boia de nível superior, que fica no reservatório superior, controlando o nível. Quando eu baixo o nível, ele manda ligar o motor para abastecer o reservatório, chegou ao nível, abre o contato. E ao meio é a posição de desligado. Então, seletora de três posições. Manual, zero, que é o desligado, e o automático. Observe que tudo que está tracejado é porque é externo ao quadro. E aqui eu tenho o XC. Esse XC é a nossa régua de bornes, a nossa régua de bornes de comando. Ou seja, eu tenho a régua de bornes de comando, devidamente numerada. E aqui, se eu colocar através da SL2 acioná-la, ela vai acionar o relé K1, que vai acionar também o temporizador 1. O que isso faz? Faz com que eu elimine o comando local e passe para comando remoto, podendo acionar agora através da portaria. Então, na portaria eu tenho uma seletora que muda de acionamento local para acionamento remoto, ligando ou desligando o sistema remoto. e aqui eu tenho os botões liga e desliga. Mas como que eu vou controlar esse nível? Ele será desligado automaticamente quando chegar ao nível de extravasão, ou seja, chegou ao nível máximo. Lembrando que esse temporizador aqui que está condicionando o meu relé, que vai determinar se é local ou remoto, ele tem um período pré-determinado, que eu vou determinar aqui com uma hora. Então, em comando remoto, só vai acionar por uma hora. Depois ela volta automaticamente ou para o sistema manual ou para o sistema remoto, que é acionado através do quadro. Isso é uma forma de segurança. Mas agora, dito tudo isso, vamos ver o funcionamento desse sistema na prática. Eu aperto o play aqui, observe que o contato do relé de falta de fase está aberto, mas a partir do momento que eu acionar aqui, ele vai identificar que chegaram as três fases e esse contato fechou. A boia de nível inferior está fechada, porque significa que há água no reservatório inferior, mas o KM1 está desarmado, portanto, esse contato aqui está aberto. Ao armar o KM1, esse contato fecha, então eu tenho todas as condições de partir o meu sistema. Como o meu relé K1 não está acionado, então eu posso partir ou em manual, acionando a seletora toda para a esquerda, e aí através do botão liga e do botão desliga, eu aciono o motor. Observe que aqui não está identificado como KM1, basta eu colocar o número 1 aqui, dar um OK, já salvo o projeto, vem novamente aqui, aciono o disjuntor motor, aciono o fusível, e agora quando eu colocar em manual, observe que o motor entrou em movimento de rotação. e isso em modo manual. Se porventura, no manual, atingir o nível de extravasão, vai desligar. Enquanto não baixar o nível de extravasão, o meu motor não liga, seja em manual, automático, da maneira que for. Então, baixou o nível de extravasão, então digamos que eu queira colocar em automático. Eu jogo a minha seletora toda para a direita, e agora a minha boia de nível superior, é que vai controlar, quando a bomba entra em funcionamento, e quando a bomba desliga. Esse é o funcionamento ideal, que nós deixamos para um sistema automático. Só que se porventura, a bomba não está acionando, e eu tenho uma indicação no quadro, que indica que o nível superior está muito baixo, o que eu faço? Eu coloco em modo local, e aciono através das minhas botoeiras. Observe que está acionando. Eu deixei aqui com 10 segundos, mas poderia ser 1 hora, 2 horas, um tempo pré-determinado. Observe que agora trabalhou, automaticamente vai desligar, então, o meu sistema, desligou a bomba, e por mais que eu tente ligar aqui, ele não vai, eu tenho que resetar a seletora, então eu desligo, e ligo novamente, e aí eu tenho o tempo pré-determinado para fazer com que o motor entre em movimento de rotação. Esse é um projeto completo, obviamente que aqui está só a parte do acionamento, mas toda a lógica de funcionamento, toda a lógica de como desenvolver e colocar em prática isso daqui, está desenvolvida nesse projeto. Mas, se você gostou dessa aula, e quer ver o desenvolvimento desse projeto, desde o zero, até a entrega para o cliente, com a sinalização de local, sinalização de remoto, lista de peças, layout do quadro desenvolvido em AutoCAD, e uma série de outras aulas, então já aproveita, se inscreve no nosso treinamento de comandos elétricos, que está com o primeiro link na descrição desse vídeo aqui. E lembrando que hoje é quarta-feira, dia de aula ao vivo, e se você quiser fazer parte, assistir essa aula ao vivo através do Zoom, e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, então já aproveita, se matricula que eu te espero lá. Até mais, tchau!